Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Vamos continuar aqui com os pressupostos do coaching com o PNL, lá do meu grande mestre Maurílio Barbosa, da Escola do Coach de Santa Maria. Hoje o pressuposto é, você está no piloto automático. O que significa isso? Significa que a gente sempre age de acordo com as coisas que nós estamos acostumados a agir. A gente sempre faz as mesmas coisas, por quê? Porque nós estamos acostumados, esse é o nosso jeito, esse é o nosso jeito. Nosso cérebro não é feito para grandes mudanças, nosso cérebro é feito por pequenas mudanças e de tão imperceptíveis que às vezes ele nem reconhece essa mudança. O nosso sistema analítico ou o nosso sistema consciente, ele é muito menor que o nosso sistema automático, inconsciente. Então, tudo que nós fazemos é com base na rotina que nós criamos. Vou dar um exemplo. Agora nós estamos ainda no período de pandemia. Muita gente já voltou ao normal, muita gente está voltando aos poucos, mas pensa naqueles primeiros 30 dias onde a gente estava numa situação completamente atípica de ter que ficar em casa, de ter que voltar para casa. O que aconteceu com o seu dia? O que aconteceu com as suas coisas? Embananou tudo, 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 tudo. Eu falo muito para os meus alunos aqui do IFTM que manter uma rotina é importante, por quê? Porque o cérebro, ele trava, ele fica louco, ele fala, gente, esse cara está doido, era para ele estar na escola, o que ele está fazendo aqui? Ou é maluquete, esse cara é malucão. Ele não era para estar acordando nessa hora, não era para estar dormindo nessa hora. E por perder a rotina, deixa o cérebro doido e ele vai querer se adaptar a essa nova rotina. Isso não é de hoje, não é de ontem, isso é da nossa ancestralidade. Isso nós trazemos dos primeiros homens lá na savana africana, há 10 mil anos, há 15 mil anos. Por quê? Porque para eles era importante manter essa rotina. E nós também. Para nós também. Quanta gente não busca uma estabilidade? Estabilidade nada mais é do que uma rotina. Quanta gente não busca um meio diferente de fazer as coisas? Pouca gente. A grande maioria gosta de fazer as mesmas coisas, da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo tempo. E por que isso é assim? Porque nós amamos rotina. Nós temos uma paixão por rotina. Rotina é com a gente mesmo. Entendeu? Então, entenda. Você está no piloto automático. E se você quiser mudar de vida, você vai precisar sair desse piloto automático. Piloto automático nos leva à zona de conforto. E se você quiser sair, você vai ter que sair do sofazinho da zona de conforto. Você vai ter que arrumar um outro jeito. Pular a fase da zona de conforto. Ou, usando a metáfora que o meu amigo Mauro usa, ampliar a sua zona de conforto. Deixar ela maior. Você não precisa arrebentar com a sua zona de conforto. Mas você vai precisar sair, levantar e fazer coisas diferentes. Para quê? Para ampliar essa zona de conforto. Interessou pelo assunto? Me procura. Podemos bater um papo sobre isso. Eu posso te ajudar em como ampliar a zona de conforto. Só me procurar. Te ajudo a sair do automático. Assim como eu sair, eu também posso te ajudar a sair do automático. Tá joia? Até o próximo vídeo.